MOGIN! MOGIN! MOGIN UNDERGROUND! MOGIN! 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 Salve meia dúzia, hoje mais um episódio do Cine Underground e hoje estamos aqui pra falar de um dos filmes mais punks da história. O Sid e Nancy, O Amor Mata, filme esse de 1986 dirigido por Alex Cox e com o grande Gary Oldman interpretando Sid e Vicious e Chloe Webb numa interpretação sensacional interpretando a Nancy. Mas antes de falar desse filme, se você não é inscrito no canal já se inscreve, deixa o seu like se você curte cinema underground, se você curte cinebiografias, compartilha o vídeo se você é fã de Sex Pistols. Você também pode nos apoiar pelo pixemoteunderground.com ou pelo apoia-se também, tá tudo aí na descrição. E claro, temos nossas camisetas na Colapso 55, o link tá aí na descrição. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, claro, tenho que avisar que obviamente esse filme vai ter spoiler, é um filme de 1986, é uma cinebiografia, todo mundo sabe o que aconteceu com o Sid, com a Nancy e com os Sex Pistols, então vai ter spoiler e é isso. Bom, é um filme que já começa, né? Com a cena do crime, a cena do assassinato da Nancy e com a prisão do Sid e Vicious, né? A partir desse início, a gente é transportado pra Londres, no início da cena punk, ali a formação dos Sex Pistols, personagens como Moco McLaren, Johnny Rotten, enfim, todo aquele pano de fundo ali da cena punk. Então a gente é transportado pra lá. Mostra os momentos ali, porque o Sid já era amigo do Johnny, né? Então mostra os dois andando pela cidade, mostrando todos os becos. O quanto Londres estava abandonado e pobre nesse momento. Conforme isso vai passar, vai mostrando a forma que o Sid e Vicious entrou na banda, né? Ele não sabia tocar direito, ele tinha tocado em duas bandas anteriormente, mas ele não era um músico muito bom, digamos assim. Ele foi chamado pra entrar na banda basicamente pelo visual dele, por ele ser um punk que todo mundo conhecia. O filme vai mostrando esses acontecimentos. Aí mostra como ele conheceu a Nancy, né? Ambos frequentavam a casa de uma amiga em comum que eles tinham, que era uma prostituta que fazia BDSM. A Nancy, às vezes, trabalhava junto com essa amiga deles. Primeiro momento em que eles se conhecem, eles não se gostam muito inicialmente, né? Ela tenta ficar com ele ali, ele... Não, o sexo é coisa de hippie, tem umas coisas assim meio engraçadas. Enfim, mas eles acabam se envolvendo, mostram a intensidade do relacionamento deles, que foi tudo muito rápido. E eles começando a se viciar em drogas, o envolvimento é cheio de briga, maluquice. Mas, acima de tudo, os dois perdidamente apaixonados um pelo outro da forma maluca deles. Mas, é um casal realmente apaixonado e separável. A Nancy, uma personagem muito maluca, que vive intensamente cada coisa. Que tá o tempo todo gritando, tá brigando o tempo todo. Ao mesmo tempo, ama o Sid de uma forma incontrolável. O Sid Vicious é um cara meio bobão, né? Que tá aprendendo ali a se relacionar com uma pessoa. Tá se vendo numa banda que tá começando a fazer sucesso. E ele se envolvendo com drogas e, sabe, essa confusão mental. E os parceiros de banda dele maltratando e desmerecendo ele, né? Porque, afinal, pra eles, ele é só uma imagem. Ele não entrou por nenhum mérito. E o filme tenta mostrar a complexidade do personagem do Sid Vicious, né? Que ele era um cara que sempre é tratado como um junkie. Sempre visto como um drogado, sem nada na cabeça. E eu não quero dizer que isso, de certa forma, não tenha razão. Até pelas coisas que ele falava. Mas a gente não pode esquecer que era um cara muito jovem. E que tava aprendendo a lidar ali com a questão do sucesso, do primeiro relacionamento. E com o vício incontrolável com as drogas, né? Então, o relacionamento dele com a Nancy é assim, confuso. Ela incomodava muito os parceiros de banda. Então, eles... Ela, apesar de ser americana, não pôde ir pra turnê com o Sex Pistols. Nos Estados Unidos, eles não permitiram. Eles deram jeito, ela não foi. E o Sid ficou bem deprimido com a falta dela. Então, ele passou boa parte da turnê bêbado, sabe? Ou drogado. Sempre fora de órbita. Inclusive, ele leva uma garrafada e ele pouco liga. Acabou tendo um acidente. A banda se dissolve ali nos Estados Unidos, durante a turnê dos Estados Unidos. Mostra o quanto que os caras desprezavam ele. Isso é passado de forma crua, sem passar pano pra ninguém. Mostra o quanto os caras do Sex Pistols eram um bando de cuzão, na verdade. Achei interessante a forma que o diretor Alex Cox colocou aqui. O segundo ato do filme já vai pra quando o Sid e a Nancy se mudam pra Nova York. Nos becos de Nova York. Eles moram num lixo de apartamento, num prédio caindo aos pedaços. É o Sid tentando a carreira lá, mas sabe? Tudo muito decadente. E eles enterrados na heroína. Cada vez mais deprimidos, inclusive. Tem várias cenas que mostram a decadência da vida deles. Mostra o quanto a Nancy estava depressiva. Eles vão visitar a família da Nancy, inclusive. E eles são meio que desprezados lá. Pela forma maluca que eles se comportavam, né? Pelo estado de vício deles. Então já é um período da vida da Nancy em que ela tá meio que desistindo já de tudo. Tá desesperada. Ela sabe que ela tá viciada. Ela sabe que ela tá morrendo. Aqui é nesse momento do filme que a Chloe Webb rouba definitivamente a cena do filme. Que ela se entrega àquela depressão da Nancy. Ela deixa isso bem claro. Numa conversa que ela tem com a Gretchen, que é a amiga dela. Interpretada pela Cortina Love, inclusive. É uma conversa muito pessimista e muito dura. Que aí aparece o nome do filme, o amor mata. E o quanto ela tá sem esperança. Aí entram as licenças poéticas do filme em que muito se fala de um pacro de morte que o Cid e a Nancy tiveram, né? Em que um morreria e o outro se mataria. Enfim, algo desse tipo. Mostra aí alguns trechos do Cid tentando tocar por Nova York, mas de forma totalmente desastrosa. E pro lado final do filme, a produção escolheu passar algo que é o oficial das investigações. De que o Cid realmente esfaqueou a Nancy. E ela morreu e foi encontrada com uma facada. Mas muita gente diz que foi o traficante que vendia drogas pra eles, que matou a Nancy. Posteriormente até a mãe do Cid fez uma investigação independente pra tentar provar que o Cid não matou a Nancy. Porque o que dizem é que ele tava tão drogado que ele não teria a mínima chance de ter forças pra matar a Nancy. Eu pessoalmente, eu não sei no que acreditar, mas eu tendo a acreditar na versão oficial mesmo. Mas enfim, é uma coisa que é aberta a interpretações, né? E cada um pensa o que achar melhor. O filme encerra com isso, mas o filme tem um final que tenta passar uma mensagem bonita sobre o amor deles. Uma situação hipotética no Além Vida. Enfim, é uma parada mais poética mesmo do diretor. Apesar de esse final ser mais essa parte tentando ser com a visão poética. O filme em si é muito cru, o filme é muito visceral, é sujo. Você se sente em Londres, depois você se sente em Nova York. Você se sente ameaçado pelo Cid e você se sente ameaçado pela Nancy. Mesmo se você não conhecer a história dos dois, você vai vendo a forma como eles se tratam. A forma como eles vivem. Você percebe que vai dar merda a qualquer momento. Que eles vão morrer, que eles não tem muito tempo de vida. Cara, é muito realista, é muito cru o filme. É muito sujo, é muito real. Então, é os filmes mais punks que já foram feitos de filmes punks. Porque ali você não tem nada sendo colocado de forma sutil. É aquilo ali, tá ligado? O mundo é feio e tudo é feio e é aquilo ali. E isso é muito foda. Como eu já disse, a Chloe Webb como Nancy aqui tá perfeita. Ela te convence que ela é Nancy. Ela te convence que ela tá descontrolada. Ela te convence que ela tá cheia de droga. E ela te convence que ela ama muito o Cid. E o Gary Oldman também tá muito bem aqui. Ele pega os maneirismos ali da época em que punks eram interpretados de forma exagerada. Mas isso acho que é uma coisa mais comum da época mesmo. Mas não é algo que incomode. E ele faz o Cid Visuals com as poucas entrevistas que a gente tem do Cid Visuals. Ele convence que ela é o Cid Visuals. E ele convence que ela é uma porra louca. E no final todo o elenco tá muito bem. Só pra comentar mais uma coisa. A trilha sonora é obviamente muito punk rock. É ótima trilha sonora. Então, se você tiver a oportunidade, assista Cid Nance e o Amor Mata. Com um filmaço. Ótimas interpretações. E pra quem ama punk rock, é uma perdida... Imperdível. Tá ligado? E aí, você já assistiu o Cid Nance? O que você acha do filme? Você acha realmente que os atores, que toda a história foi bem contada? Você acredita que de alguma forma seja possível o Cid Visuals não ter matado a Nance? Deixa aí nos comentários. Vamos trocar essa ideia. Indica aí também outras cinebiografias que a gente possa falar aqui no Cine Underground. Eu gosto de cinebiografia. Recentemente falamos daquela bomba que é o filme dos mamães dos assassinos. Então, mas a gente pode falar de filmes bons, assim como falando agora. E é isso, galera. Espero que tenham curtido. Vão assistir o filme, que vale muito a pena. Até o próximo vídeo. É nóis! Agora o Mutinho Underground tem uma lojinha oficial pra chamar de sua. Com estampas exclusivas desenhadas pelo próprio Lucifre. Nossa maloca tá oferecendo uma porrada de bagulho pra você comprar. E apoiar esse projeto miserável. Tem camiseta, tem brusa de frio, tem caneca, tem bombeta, tem meia soquete, tem bóton, tem pôster. Tem a porra toda, meu amigo. Acesse o link aí na descrição e compre as nossas paradas. É nóis! Tchau!